Música 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 Soldado inimigo por perto Música O soldado inimigo por perto. Chega de treino, chegou a hora de encarar o inimigo, esse gás não é bom de respirar, vou para a zona segura, dinheiro a caminho, intercepte e capture o carregamento. Olho aberto, equipe inimiga rastreando sua localização. Mata o seu corpo! Boas-vindas ao Kulak, você vai ser livre se sobreviver. Hora de lutar! Provocação é um jeito bom de incomodar o inimigo, uma pedra pesada também é. A luta começou! Se prepara para a luta, é a sua vez. Vença aqui para voltar para o campo de batalha. Se perder, sua luta acaba. Prove que ainda pode lutar, soldado. Prove que ainda pode lutar, soldado. Chega de armamento ao caminho. Chega de armamento ao caminho! Chega de armamento ao caminho! Vamos lá. 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 Vamos lá.